O Senhor Vinho O Senhor Vinho O Senhor Vinho Seja de quem for Na boa conta penso e medida E só faço mal a quem Me julga ninguém faz pouco de mim Quem me trata como água É ofensa pagoa Eu caço assim Vossa mercê tem razão em gratidão Falar mal do vinho E aprovar o que te digo Vamos ver o amigo a mais um copinho Você me sente a razão em gratidão Falar mal do vinho E aprovar aquilo que digo Vamos amigo a mais um copinho Falar mal do vinho Obrigado.